Deputada Gorete Pereira, a senhora abriu mão do 14º, 15º salário, é isso mesmo? Exatamente, eu acho que nenhum trabalhador brasileiro ganha o 14º nem o 15º. Eu acho que é uma maneira dos parlamentares se aproximarem mais da realidade do trabalhador brasileiro. Mas esse dia vai para onde? Principalmente, nós estamos pedindo para o Comitê da Seca, porque só no Ceará nós temos 56 municípios em calamidade pública. Então nós estamos tentando que seja isso. A senhora pode estar acusada de Demagosca não, porque é a única da bancada cearense? A única da bancada cearense, mas eu acho que posso ser seguida por alguns.